Vamos saber agora como foi a fiscalização da vigilância sanitária aqui em Três Lagos neste feriado aí, de 7 de setembro, né? Porque teve estabelecimentos comerciais aqui em Três Lagos que foram fechados, interditados aí, porque não estavam cumprindo as medidas de biossegurança. A gente vai ao vivo agora com a Day Oliveira, que tem as informações pra gente, Day. Olá, Ana, bom dia. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Como sempre, como é hábito, no final de semana, as equipes responsáveis em fiscalizar se há ou não o cumprimento das medidas de biossegurança para a não disseminação do coronavírus aqui em Três Lagos foi feita. Dos dias 3 até o dia 7, que foi o feriado do dia 7 de setembro, a fiscalização, a equipe de fiscalização fez 30 abordagens. Eles encontraram 30 situações de descumprimento dos protocolos de biossegurança. É muito importante porque à medida que a população vai sendo vacinada, as pessoas automaticamente acham que o vírus não causa mais perigo. Mas é ao contrário, né? Nós sabemos que tem aí o risco da variante delta, então as pessoas têm que tomar muito cuidado, mesmo diante da flexibilidade para os cumprimentos dos decretos aqui em Três Lagos. A gente sabe que, dependendo da situação, se for sair em família, os lugares permitem até seis pessoas sentadas à mesa e podem ficar sem máscara somente enquanto comem, enquanto estiverem se alimentando. Não podem circular, por exemplo, no shopping ou na rua sem máscara. O uso de máscara é extremamente importante e aqueles protocolos em relação ao álcool gel também. Então, a gente, todos nós, temos que tomar muito cuidado com isso. E nessa fiscalização, do dia 3 até o dia 7 de setembro, além dessas 30 abordagens aí, né? Quatro conveniências foram fechadas por descumprirem os decretos, por descumprirem as medidas de biossegurança. Nós tivemos aí também outras 14 lanchonetes e casos de festas que foram notificadas por também representar, ter situações aí de descumprimento aos protocolos de biossegurança contra a Covid-19. Bom, essa fiscalização, como nós já sabemos, é feita pela equipe de vigilância sanitária, juntamente com a Polícia Militar, Ministério Público, representantes das secretarias municipais aqui de Três Lagoas. E, então, a população tem que ficar muito atenta ao cumprimento desses protocolos. Os telefones para contato permanecem os mesmos, caso alguma pessoa aqui em Três Lagoas encontre outra pessoa, né? Ou pessoas em descumprimento às medidas de biossegurança, 3929-1861. De segunda a sexta-feira, é o número da vigilância sanitária que a população pode ligar das 7 até às 5 horas da tarde, se encontrar alguma situação de descumprimento. Após este horário e no fim de semana ou feriado, o número passa a ser o 190, que é o da Polícia Militar aqui de Três Lagoas. Lembrando que as pessoas podem responder a processos por conta de serem, né? Se forem encontradas em situação de descumprimento. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.